Agora o PJT permite copiar documentos de um processo selecionado para o processo que esteja atrapalhando. Na tela que aberta o processo, menu processo, copiar documentos, vai selecionar um processo no qual se deseja copiar documentos. Seleciona quais os documentos, adicionar marcados, copiar documentos e assinar a certidão. Pronto. Por isso os documentos selecionados no outro processo já estão juntados nesse processo que estamos trabalhando. Inclusive com a certidão de juntar documentos.